Boa noite! Sejam muito bem-vindos a este evento de oportunização da disciplina de Otomino-Maricologia da Unicânia. Essa é uma noite de alegria e de festa. É um momento de encontro, de celebração e de manifestarmos nossa gratidão pelas conquistas de 2017. Damos início às atividades de premiação dos destaques de 2017 e da solenidade de diplomação dos médicos residentes e felos da disciplina de Otomino-Maricologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicânia. Tchau! 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 Tchau!